Segue a avaliação do governo para a liberação do uso de máscaras em locais abertos em Goiânia. A análise do governo é que o alcance da vacinação e o regresso dos casos de contaminações por Covid-19 torna o momento seguro para a liberação do uso do equipamento de proteção. A gasolina voltou a ser encontrada por até R$ 7,27 em alguns postos da região metropolitana de Goiânia nesta semana. O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse em entrevista coletiva na noite desta terça-feira que não vai congelar os preços dos combustíveis em razão da guerra da Rússia contra a Ucrânia. Com o conflito chegando ao 14º dia nesta quarta-feira, muitas cidades ucranianas já padecem por falta de itens fundamentais como comida, água e gás para aquecimento. Desde o fim de semana, discussões sobre a evacuação de civis e a abertura de corredores humanitários se tornaram uma agenda prioritária na guerra. Foi anunciado pelo porta-voz do Ministério da Rússia na manhã desta quarta-feira que o objetivo nos próximos dias é cessar o conflito com a Ucrânia. Notícia que trouxe um pouco de esperança para os apoiadores do fim da guerra. Aos 95 anos, a Rainha Elizabeth II deixa definitivamente o Palácio de Buckingham para viver no castelo de Windson, a 40 quilômetros de Londres. Segundo o jornal britânico The Times, a soberana trocou de endereço com o propósito de fugir do agito e da poluição sonora da capital inglesa.